É engraçado, porque todos os miúdos, e incluindo obviamente as miúdas, quando são pequeninos, são todas umas grandes porcas, porque nenhuma delas gosta de tomar banho, depois algumas crescem, tomam banho, e curiosamente continuam a ser porcas, mas é noutro registro. Muitos pais se questionam quando é que se deve dar banho às crianças, se todos os dias, se dia sim, dia não. Eu só lhes dou banho, por exemplo, quando vejo a Maria Rita e digo, olá filha, então tens uma camisola nova, mas afinal não é já uma crosta de porcaria por cima. Há um bom truque para metê-las a tomar banho, que é encher a banheira e atirá-las lá para dentro. E depois, na parte de secar o cabelo, geralmente tem que se fazer com brincadeiras assim. é que tem que ver se fazer com esse bode. É que... o mesmo tempo é difícil. No, tenho mais lugar. É que eu não posso ver. É que você não é legal? O mesmo que eu não posso ver.